Exercício da Pucamp, o nitrogênio gasoso N₂ pode ser empregado na obtenção de atmosferas inertes. Esse termo aqui, inerte, está dizendo que é uma atmosfera que não vai reagir com, por exemplo, os componentes de uma determinada reação que ele faz dentro dessa atmosfera inerte. O nitrogênio líquido é utilizado em cirurgias e baixas temperaturas. Qual é o tipo de ligação química existente entre átomos na molécula N₂ e que força intermolecular unem as moléculas do nitrogênio líquido? Legal. Nitrogênio, nós sabemos que é da família 5A. Sabemos, então, que ele tem 5 elétrons na sua camada de valência e, consequentemente, vão realizar ligações triplas para a formação da estrutura N₂. Essa ligação tripla, então, como é ou conecta dois átomos iguais, conectam átomos de mesma eletronegatividade, é uma ligação covalente apolar. Então, a ligação aqui é uma ligação covalente e ela é apolar porque conecta átomos de mesma eletronegatividade. A molécula, então, de N₂, como é uma molécula biatômica e de átomos iguais, ela também é classificada ali como uma molécula apolar. Sendo uma molécula apolar, ela vai realizar o dipolo induzido e dipolo induzido, que também é conhecida coletivamente como as forças de Van der Waals. Sendo assim, observando o item A, ele fala que o tipo de ligação química é covalente apolar e as forças intermoleculares são do tipo Van der Waals. Então, marca a alternativa letra A corretíssima. No item B, tipo de ligação química é covalente polar? Não. No item C, tipo de ligação química iônica? Muito menos. Na letra D, tipo de ligação química metálica? Não tem nenhum metal aqui na fórmula. E na letra E, tipo de ligação é covalente polar? A gente viu que é apolar, porque mantém átomos iguais unidos entre si. É isso aí, marca a alternativa letra A. Até mais! E aí, tá bom!